Olá amigos e amigas do canal Marcinaria Móveis Vale, de novo aqui Pedro Cesar Vale e no vídeo de hoje estou aqui na minha lavanderia, lavanderia aqui de casa para mostrar para vocês um pouco da construção desses armários eu fiz um reels lá no Instagram, mostrando a instalação dessa parte de baixo aqui mas como um reels são apenas alguns segundos, não dá para explicar direito o que eu fiz ou por que eu fiz então eu vou mostrar esse reels aqui na sequência, no tempo normal, na velocidade normal até um pouco maior, com mais detalhes do que foi mostrado lá vou explicar para vocês esse reels e depois eu volto aqui e explico mais algumas coisas a respeito da construção do que eu fiz dessa maneira e também do jeito que eu faria se fosse diferente se a bancada tivesse que desnivelar, ok? Então vamos lá Então pessoal, como eu falei, esses vídeos foram lá para o Instagram aliás, me segue lá no Instagram, arroba móveis vale aí esse recorte eu fiz para caber lá, para passar embaixo da cuba ali, não tem problema nenhum e por isso que eu passei o silicone ali agora, usei um silicone transparente só para usar na vedação, para não ficar exposto o MDF ali e como eu falei também no vídeo, vou falar aí no vídeo, essa régua de cima eu não usei o Ultra e é somente essa lateral aí do armário que eu tive que cortar daquele jeito que eu estou passando ali o silicone porque o tamponamento não precisou eu enchi bastante desse silicone aí para não ter perigo da umidade afetar muito rápido ali o MDF então por isso que eu esfrego bem, esfregado eu meio que hipermeabilizei a madeira usando o silicone aí tá? Continuo ele fazendo, né? Agora eu vou colocar esse armário eu fiz ele bem justo até a proposta lá no Instagram era mostrar que eu fiz um armário bem justo mas só foi possível fazer esse armário justo dessa maneira aí porque estava tanto a pedra bem no nível quanto o sóculo também estavam bem no nível e estava com a medida exata de vão entre a pedra e o sóculo por isso que eu consegui fazer desse jeito aí ficou bem justinho mas suficientemente folgado para entrar então aí eu estou colocando o sifão e dá para notar que eu coloquei aquela régua vou falar mais um pouco dela aí no decorrer do vídeo e vou mostrar também como é que é a parte de baixo desse móvel com essa mão amiga ali que tinha um monte de mão francesa na verdade, né? ali ó mão francesa ali e o cano do gás que vem lá da área gourmet passando por ali quer ver, ó olha lá, agora dá para ver bem o recorte como é que ficou e a cuba ali embaixo a mão francesa ali o buraco do cano do gás a mangueira do gás e agora aqui também outra mão francesa então pessoal, como vocês viram aí o armário aqui de baixo ele entrou bem justo tem o sóculo aqui na parte de baixo que é a estrutura ali, a venaria que é feita, né? e mesmo assim eu supervisionei aqui então fiz o sóculo ser feito bem no nível está bem perfeito no nível e o granito o meu amigo que também é graniteiro mas ele é marceneiro ele colocou bem no nível só que como vocês viram ele usa a mão francesa para colocar as pedras no caso aqui em Curitiba eu já falei um monte de vezes a gente normalmente faz um móvel bem estruturado porque a pedra vai em cima do móvel só que como eu precisei com pressa tanto da área gourmet que vocês viram no vídeo anterior quanto esse daqui eu precisei antes da pedra só que daí ele não faz aquele esquema lá de furar a parede e colocar um cano na parede seria muito melhor porque daí eu não teria que fazer tanto recorte no armário como eu fiz aqui vocês viram que eu tive que fazer um recorte naquela lateral o tamponamento não foi recortado só foi recortado a parte do armário mesmo por isso que eu passei esse silicone transparente para vetar para dar mais proteção para o MDF ficaria bem difícil aquela parte ali para fitar então eu passei no silicone e acho que fica até mais mais protegido ainda e daí fiz esse encaixe aqui também na parte da cuba que a cuba é um tanque aqui é uma cuba também e ela não foi colocada por cima embora eu ache que tanque tem que ser por cima nesse caso como ele falou que podia ser feito a gente fez por baixo se eu tivesse feito por cima também não tinha que fazer esse encaixe era mais uma vantagem também mas como a gente optou em fazer ele para ter aqui eu mostro um pouquinho para ter essa facilidade de limpeza aqui porque essa cuba ela vem toda acabada aqui por dentro dela aqui por cima dela então ela é feita para colocar por cima só que daí fica um pouco ruim mesmo jogar água para dentro aqui e tal a gente não acha muito problema mas no tanque seria mais problemático então eu tive que fazer esse recorte na estrutura aqui que eu também podia ter feito essa estrutura de pé essa regra que tem aqui aqui né tem essa regra eu podia ter feito ela de pé e eu faria ela de pé no caso se esse móvel fosse um móvel que tivesse algum desnível alguma coisa desnivelada para poder acertar eu faria ela de uma maneira que eu colocasse ela depois do móvel colocado no lugar eu fiz isso tem um outro vídeo aqui no canal onde eu fiz isso também então eu faria ela de pé para poder ter condição de aplanar na parte de cima só que é o seguinte é ruim quando está o armário o tampo desnivelado é pior do que quando está o sóculo desnivelado porque o sóculo você calça agora no granito se estiver desnivelado aqui vai ficar muito feio vai ficar muito diferente aqui né porque daí vai acompanhar o desnível você não vai conseguir vamos supor imagina que feio eu faço aqui com dois aqui fica com três então ficaria feio né então por isso que eu preferi eu pude fazer dessa maneira que é uma maneira que eu particularmente gosto mais do que aquela parte que fica alta aqui eu não gosto daquela parte alta então aqui foi possível porque eu supervisionei tanto uma coisa quanto a outra para poder fazer bem justinho eu fiquei ficou uma folguinha aqui de menos de dois milímetros dá para ver aqui que tem uma folga aqui eu ia passar silicone e acabei não passando ainda e aqui então é tipo o tanque né a parte do tanque aqui que eu mostro para vocês eu colocando o sifão aqui tem aquela estrutura lá atrás que é uma outra regra que eu coloquei para dar mais firmeza no móvel para o móvel ficar mais firme tem um gaveteiro aqui aqui na parte do gaveteiro vocês viram também no vídeo que eu coloco a mangueira do gás que vem lá da área gourmet passando para cá eu reparei também que eu esqueci de fazer a ventilação do gás eu vou fazer dois pontos de ventilação aqui embaixo vou cortar aqui vou fazer um furo que a serra copa aqui porque o meu rodapé é bem recuado aqui vou fazer um furo aqui e outro aqui para ajudar na ventilação do gás que vai ficar aqui a gente optou em colocar o gás aqui porque era a maneira mais perto da área gourmet eu podia ter colocado ele lá fora mas deu uma logística bem complicada essa coisa da parte da construção da casa que vamos deixar para lá a parte que me interessa aqui é o móvel então o móvel ficou assim eu usei nós optamos em fazer ele com esse MDF aqui arranhadinho e a parte estrutural dele eu fiz tudo em MDF Ultra o MDF Ultra Branco TX da Braspan que é a minha parceira aqui no canal vocês sabem disso então que eu sempre super recomendo aliás nunca usei um MDF Ultra tão bom quanto esse aqui você não vai ver que é Ultra se eu furar aqui dá para ver menos a régua aqui porque na hora eu não estava com um pedaço lá de Ultra meu Ultra acabou e eu fiz a régua aqui daí do MDF comum mas é isso aí a parte de cima aqui também vou aproveitar e mostrar para vocês nós optamos por fazer porta a caixa foi tamponada com o MDF Branco também Ultra aqui no caso eu acho que tem umas cartas que é Ultra e são as portinhas normal puxadorzinho bolinha redondinho no estilo mais provençal que é o que a minha patroa que está filmando gosta é isso aí então eu acho que eu vou fazer agora o furo aqui vou mostrar para vocês como é que vai ficar vou fazer o furo da ventilação aqui do gás que eu vou colocar constante vou colocar essas essas dedinhas para não ter perigo de entrar nada aqui então vai ficar uma aqui e a outra aqui vou fazer só duas vou fazer duas aqui vou fazer o furo com a serra para ventilar esse armário então vou mostrar para vocês o furo feito aqui o furo feito é mais que o suficiente isso aqui que também não é tanto porque lembrando também que o gás de botijão ele é pesado ele é mais pesado que o ar então ele desce ele se acomoda no chão dentro do armário ele não vai se acomodar se ficar aqui se sair para fora aqui ele vai estar a janela ali para entrar mais área e dissipar ele não vai ter problema ficar mais seguro então pessoal essa aqui foi a minha lavanderia então aproveitei e mostrei para vocês aí também esse granito aqui é o branco marfim né? branco marfim feito em uma marmoraria aqui muito top meu amigo aqui vou te fazer umas prateleiras ainda mas isso é mais para frente agora isso aqui só foi foi agora porque a gente estava precisando desses armários ok pessoal então esse aí foi o videozinho espero que eu tenha conseguido explicar um pouco melhor para vocês como é que como é que aconteceu a instalação desse armário espero que vocês gostem do video gostando do video deixe aí o seu joinha se inscrevam aqui no canal se você ainda não for inscrito compartilhe esse video com os amigos para dar essa informação aliás tem vários videos aqui no canal com bastante informação está na onda de volta muito forte para o puxador cava e tem muita gente que não sabe como fazer então se você já assistiu os videos dos puxadores cava que tem aqui no meu canal compartilhe com os amigos que estão com dúvida é só clicar lá tem lá um pedacinho compartilhar esse video você compartilha no whatsapp até no próprio instagram você consegue mandar esse video lá ou copiar o link e distribuir valeu vai ajudar bastante o canal então obrigadão e até o próximo video e até o próximo video e até o próximo video